Tô pegando barulho? Do aspirador, tá né? Que vesga que tu tá? Meu Deus do céu! Lembra que eu falei que o Jean ia passar um mês aqui? Não, Luba! Bom, o Jean vai passar um mês aqui. Mas, não é só ele que vem me visitar. Junto com ele vem o Guaxinim e a Gabi. Ambos vão ficar menos tempo que o Jean, mas tudo certo. Questão é, eu tô com essa ideia... Eu explico tudo agora? Eu tô com dúvida. Eu vou explicar. Eu tô com essa ideia de um novo quadro. Eu tenho que parar de falar isso. Nem eu me aguento mais. Seguinte, eu quero meio que realizar o sonho de algumas pessoas. Em vídeo. Pro meu canal. Basicamente vou usar as pessoas pra conteúdo. É uma coisa que eu faço... Isso é meio recorrente, Matheus. Eu tenho que parar com fazer... Tá na hora de fazer o teu conteúdo, né? Para! Então eu perguntei pro Jean, pra Gabi e pro Guaxi coisas que eles gostariam de fazer antes dos 30 anos. E eles me deram algumas respostas, né? Eles fizeram uma listinha de coisas. Tem coisas que, obviamente, eu não vou conseguir realizar. Porque a Gabi, por exemplo, falou assim, Ah, eu gostaria de conhecer todos os continentes. Legal, Gabi. Ou o Jean. Ah, eu gostaria de ter meu próprio apartamento. Legal, Jean. Mas eles mandaram algumas sugestões mais tranquilas de serem feitas. Mas antes de eu ser essa pessoa extremamente bondosa com os meus amigos. Pra não dizer exploradora. Eles vão realizar o meu sonho. Que é a gente se transformar em Harvey Lavigne. Eles não fazem a menor ideia de tudo que eu tô falando pra vocês aqui. E eu não vou contar até amanhã. Porque a Gabi só chega amanhã. Hoje chega o Jean e a Gabi. E a gente vai buscar eles no aeroporto daqui a exatamente 18 minutos, Matheus. É o Jean e o Guaxinim, né? É o Jean e o Guaxinim. Eu falei errado? Foi o Jean e a Gabi. É o Jean e o Guaxinim. Tudo que a gente vai fazer hoje é buscar eles no aeroporto. Eu vou mostrar o quarto que eu preparei, né, pro Jean. Não preparei o quarto pro Guaxinim, porque o Guaxinim vai ficar pouco tempo, então ele não merece um quarto. Duas drag queens vão vir aqui em casa pra maquiar a gente de Harvey Lavigne. E eu acho que vai ser, vai ser no mínimo divertido, viu? Que que tu acha, Gala? Legal, legal. Vamos buscar os dois no aeroporto. Vamos, vamos. A pessoa tem 8 anos de idade e não sabe escovar o dente sem se molhar toda. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. Eu e o Jean somos muito fãs da Avery. O Guaxinim é meio que o whatever, ele gosta dela, assim, não é fã, mas tipo, eu e o Jean amamos ela. A Gabi não gosta da Avery. Enfim, só queria contar isso porque é uma sacanagenzinha que eu queria fazer. Ok, eu já contei demais, eu já contei demais. Deu. O resto é surpresa. Chegaram. Porque foi a gente perdeu a chance de pegar uma plaquinha escrito otários. Cara, só... Que merda ... Es esperando mala. Eu tô ansioso, dá pra ver que eu tô ansioso, tá? Tá. Você tá medo, você tá medo, sim. Aieeeee... Achei a gente tava com saudade, já. A mulher ficou brava, vamos sair daqui. E a música nova da Avril. Muito boa. Muito boa. Muito boa a nova música da Avril. Ela voltou com tudo. Por que a gente tá aqui? O meu carro tá lá, ó. Aonde? Eu fiquei bem puto com esse voo. Eles não deram nem um pãozinho, ó. Você tem que pagar 30 reais por um pão de queijo. Nossa, vai ficar... Que isso? Tchau, já fica aí. Tchau, um abraço. O que você preparou? Eu não posso falar, porque a Gabi tem que estar junto. Ih, então tem que ser uma surpresa. Ela sempre estraga as coisas, cara. Ela tá impressionante essa vadia. Meu Deus. Tu quer apostar que ela vai perder o voo? Eu tô sentindo que ela vai perder o voo. Ela não vai vir depois. Não. Ai, não consegui. Ai, vai ficar muito em cima. É bem a vibe dela mesmo. Qual é a música que tu quer mostrar? Não conheço. E depois eu vou botar as passivas reinam. Se bem que eu acho que as passivas reinam é mais legal. Gente, como é que eu conecto nesse negócio? Não precisa conectar nesse negócio. Não precisa conectar aqui. Mostra só no celular. Tu quer colocar a b**** no meu carro? Tu tá louco? Qual o problema? Eu não quero b**** no meu carro. Ai, você não quer b**** em lugar nenhum, né? E as passivas reinam? Que é mais a sua cara. Pode ser. Então tá, as passivas reinam. Como é que eu conecto? O meu carro é homossexual. Então, as passivas reinam. Seu carro é passiva. Não tá acontecendo. No Bluetooth. Nossa. Eu tô em outro carro. Aleatório. Eu pudei que ter. Tá um carro ouvindo as passivas reinam. Vai tocar as passivas reinam enquanto eu pago o ticket de estacionamento. Vai. 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 Obrigado. Olha, Lucas é boa. Fala sério. Olha. O nome do LPD é Ditadura Gayzista. Por que você tirou? Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Bombadíssima. Tá vendo? O que eu não consigo entender uma palavra? Cai de boca no meu p****. Essa parte tem que entender. Todas elas meio que contribuem um pouquinho para a história da tua vida. Elas estão ali de passagem. Da minha vida, é isso, né? Isso. Tu se sente assim também. Não, mas você não... Eu me sinto da minha. Na verdade, é da minha vida. Isso acontece enquanto a gente tá ali, tá ligado? Tipo... Tipo assim, agora. Ah, a pessoa só existe quando tá contigo. Isso aqui é um arco, ó. Da minha história. É como tipo assim, quando vocês passassem pela minha vida, vocês ligassem. Só que na verdade, vocês não existem, entendeu? É, vocês não têm vida. Exato. Mas eu me sinto assim também com as outras pessoas. Que loucura, né? Sim. E tipo assim, ó. Tudo que tu faz, não importa. Porque eu só vou lembrar das coisas que importaram pra mim. Exato. Então as coisas que importaram pra ti, tipo, foda-se. Então, na verdade, faz sentido. As pessoas estão ligadas no momento que elas estão na sua vida. Exato, exato, exato. É, a gente acabou de pegar a pílula vermelha aqui, gente. É, gente, eu tô bem chocado. É? Pois é. Esse momento. Ai, eu bati a cabeça. Me safe to keep me warm. É wrong, né, não? Warm. É to keep me safe to keep me wrong. Pra me manter segura e me manter errada. Ué, mas essas coisas são profundas. Às vezes é um sentimento profundo. Calma a boca, Jean. Que que tá se falando? Tu não conhece a Avril? Avril não morreu? Que morreu, cara? Ai não, vem com essa. Ai não, ela morreu. Brasileiro filho da p*** que inventou essa teoria, cara. Quem sabe foi brasileiro, né? Foi brasileiro. Pogo, acho que tu gosta da Avril? Gosto. Gosta? Ué, eu não sou fã que nem vocês assim. Sim, sim, sim. Mas tu gosta dela? Gosto. Tá, legal. Só pra saber mesmo. Só pra saber se eu continuo seu amigo. Gente, bem vindos. Ai, tô muito animado. A apartment. Ai meu Deus. É, tá muito bonitinho. Tá, agora vem aqui. Mostrar o quarto. Aqueles dentro tipo só isso. Tem que tirar o sapato? Tadam! Ai que bonitinho. Ai que bonitinho. Mas é muito lindo mesmo. É, tem o unicorn, tem a bus. Que eu coloquei lá pra ti. Ai ela é muito linda, meu Deus. Eu amei. Eu sou muito fofo, né? Olha só, eu separei o tripé aqui pra ti. Com o negocinho de celular que eu sei que tu grava com o celular. Ai que maravilhoso gente, eu amei. Eu sou fofo, né? Igual assim, esse quarto aqui tecnicamente não é pra ti, porque assim ó, Só é pra pessoas que ficam mais que seis dias na minha casa Eu vou ficar uma semana, sete na verdade Tu não vai embora de um Talvez Mas, por enquanto, tu não tem um quarto Tu tem a casa inteira Dá pra ver a vida aqui, dá pra ver minha alma E olha só, tem chuveirinho aqui, tem ducha higiênica Porque eu sei que tu tem hemorroida Ah, obrigada A chuca tem que ser ali, ó Se tu quiser, dá pra tirar a pontinha do negócio Não, mas eu gosto pra ponta O que? Ele não faz assim Eu quero tomar saca Eu subo ali e entro dentro Cenas que eu não queria imaginar Escolher entre Ficar aqui Ficar no meu quarto Que tu já conhece pelo vídeo Ou ficar na suíte, só que na suíte não tem luz Luz quer dizer eu Mentira Gente, eu achei isso muito estilo Esses são os meus amigos Nossa, tem que fazer esse 48 mil Todos os meus amigos Todos os meus amigos E agora tem mais dois Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Obrigado Pera aí, eu tenho que pegar um negócio pro Gachi Vem cá Ai, eu tô aqui É desguardiões da galáxia Olha só, eu tô tentando não acertar, mas eu ganhei o Thor Gente, é verdade, é o Thor Ele tinha me mostrado já no Whatsapp Ai eu fiz E é o Thor com a Stormbreaker Inclusive ele parece contigo mesmo Eu ganhei o Joten Obrigado amigo Obrigado Obrigado pelo boné De nada E eu sabia também do boné Porque tu viu o vídeo Eu comprei outra coisa pra ele no vídeo Eu comprei outra vez pra ele no vídeo O cofre do Overwatch O cofre do Overwatch Abre pra gente ver É porque você é um tesouro Não, uma moeda não Você vale Ah, atendi Não quero ver aberto, abre aí Não tem como abrir Tem que abrir Não abre né Ué? Sabe que o cofre não abre né Ué, mas todos os meus cofres eu pego o dinheiro de dentro Tem que abrir Sim não, mas ele tem um furinho aqui ó Ah, mas então abre pra gente ver Não tem dinheiro aí amigo Gente, eu quero ver como é por dentro A estrutura Eu não posso ver a estrutura Você tá tão escuro Deixa eu ver Eu posso não Gente Eu gostei Vamo comer Vamo comer Estamos de volta Porque eu esqueci de mostrar uma parte muito importante Cadê? Do quarto, aliás duas que eu acabei de me lembrar agora Eita gente A primeira é Guaxini Aqueles outros Não, não quero ser no meu quarto Amigo, pra provar que eu sou o melhor anfitrião ever Da vida Tu tem uma internet só pra ti Isso é maravilhoso Tô muito chocada O nome da rede é Alien Tarado Mentira Que lindo Ai amigo, achei muito lindo Eu sei E outra coisa é Caso você se sinta meio vampiresco Você pode apertar um botão e Gente, mas que tecnologia Jesus, não tem no risco não Que roubam essas coisas Agora deixa eu levantar porque é luz né Gente Não fica assim Guaxini Tu tem a casa inteira Eu tenho então várias internet Tu tem uma ali dentro que se chama Sabe qual é a internet dentro do meu estúdio? The Link to the Past Obrigado 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 Jesus Por favor Meu Deus No i do de novo Não coisa mais Eu tenho que sair lá. Eu tenho que ir para ver Eu tenho que ir para ver Eu tenho que ir para ver E ir para ver Legenda Adriana Zanotto